Música Prevenir a dengue em todos os bairros da cidade Com o objetivo de evitar uma epidemia no próximo verão A Prefeitura do Rio abriu os primeiros 20 polos de combate à doença O prefeito Eduardo Paes esteve na inauguração de um deles na Rocinha Tem duas tarefas, missão que é da Prefeitura e das pessoas Que é evitar os focos de dengue Então cada um tem que cumprir com o seu papel e também E a outra tarefa que é só da Prefeitura Que é ter esses polos de atendimento para impedir que as pessoas morram por uma doença tão estúpida Os polos funcionam das 8 da manhã às 8 da noite Realizando consultas, avaliações, exames e hidratação dos pacientes Em dezembro serão abertas mais unidades que atenderão 24 horas por dia Todas as áreas da cidade tem A cidade é dividida em 10 regiões do ponto de vista da saúde Em cada uma dessas regiões tem um dos polos Então a gente tem na Penha, a gente tem em Bangu, a gente tem em Santa Cruz A gente tem, enfim, em todas as áreas da cidade Não há nenhuma área da cidade que não tenha polo de dengue de 12 horas E todas terão polo de dengue 24 horas funcionando Quando chegar o momento para isso A gente tem que ver com a gente tem que ver com a gente A gente tem que ver com a gente E aí